Matadora de onça, foda Valeu ter fifinha, mano Obrigado pelos nove meses de sub com nós aí também, gatinha Valeu pela braba Marquinho, um astro do rock foi ao médico e ele tinha duas opções O que o médico disse pra ele? Ué, peraí Um astro do rock foi ao médico e ele tinha duas opções O que o médico disse pra ele? Iron Maiden O que ele disse? Conta aí, porra Comecei a jogar de fida por o Surinfluence Eu só perco, mas continuo insistindo porque o campeão é divertido Isso é true, ué Escoliose? Para, Ericão, para Pode parar de graça aí Olha o parado de graça que já deu Vai ter que ser fiddle mesmo, galera? Ou é fiddle ou é graves, mano Os dois aqui é bom Eu acho que graves é mais safe, né? Mas meu time precisa de engage, então vai ter que ser fiddle Graves é safe, tá ligado? Bem safe, mano Mas aí fiddle é o mono da casa, né? Acho que eu vou de mono da casa Vamos seguir o pensamento aí Vamos seguir o pensamento aí que falaram que primeiro do dia pega o monochampo Foda-se Cadê a skinzinha lá da hora? Isso aqui Valeu, Oliluca, mano? Obrigadão pelo sub aí também, fião Bom dia, meu bom Bom dia, galera Essa Seju atrapalha o Graves? Não? Nada? É bom ser graves contra a Seju Mas aí nível 6 A Seju dá um trabalho, né? Que ela pode dar um parma CC, né? Sei que é foda Bom dia a todos aí, galera Valeu Bad Goiano, mano Obrigado pelo sub aí também, paizão Marquinhos, o que acha de Gragasup? Tô em uma win streak de 13 partidas Mano, é muito bom, velho, Gragasup Gragas, eu acho que ele é bom Independente, né, mano? Ele tem muito CC, velho Boneco dá slow no Q Stun no E Stun no R Empurra Tanca no W Completinho Você foi vítima de um convite maravilhoso, Marquinhos? Qual? Manda braba Tu é monofiddle e não tem todas as skins dele Desonra pra você Desonra pros monofiddle Desonra para a sua família Desonra para a sua vaca Gabriel, eu sou pior do que você imagina, mano Isso aqui não é nada Isso aqui não é nada, beleza? Seu folgadinho Bom dia, Luca também Salve todos, galera Marquinhos, com esse buff do Q Da Tristana, será que não ajuda ela de Angu? Ajuda, mas Tristana não... É melhor top ou ADC, tá ligado? Mid também, né? Mid da padaria Olha o bico samurai aí, família Ô Lispec, você quer que nós ouve, né? Lispec, você vai foder meu mix do YouTube todinho Mas eu vou pôr, mano Deixa eu deixar ela aberta aqui Easy Chalk Daqui a pouquinho Que você tenha o chato em um ótimo dia Continue sendo esse ser humano cheio de luz que você é Se possível, poderia dar uma análise rasa da minha conta? Tchau Hum, pediu no momento errado, hein, paizão Vai, Lucas Obrigado aí pelos sete Deixa eu puxar aqui, peraí Sete meses de sub com a gente aí também, fião Obrigado pela braba Vamos sentir no movimento Deixa nós sentir Valeu, Florzinha Por gentileza, meu lindo Valeu NieMend, mano Obrigado pelos três meses aí também, fião Receba, tá? Tem uma agonia dessa skin do Fiddle O boneco brilha no escuro igual Brilha no escuro igual um vagalume Deixa eu ver Nunca reparei isso, não Esse aqui? E aí, Silas? Porra, mano Toda vez é isso, véi Só gravar, Paik Boa Tá sem flash ele, ele morre Eu acho, né Quem morre é nóis, véi Credo Flacha logo, Ilaoi Flacha logo, flacha, 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 queria Vou ter que sentar direito, galera Vamos lá Achei que é a primeira do dia Eu podia ficar as pampas Mas eu não posso, não E, pô Muito ruim o flash do Da Ilaoi, mano Muito ruim, muito ruim mesmo Eu não posso comprar isso aqui, hein, mano Não posso Mas vamos ver Tampo o mapa Tá de boa Eu gosto do desafio E aí, vai ser leitinho Vem de ou não? Não Olaf, cadê você? Olaf Ainda bem que eu guardei a pink E pinquei aqui, ó, mano Tirei essa ward deles Aí tá suave, tá ligado Tá de boa, galera Essas kills não pegam nada, não Mas se bem que é kill pra se ver Kill pro Olaf Ai Os piores pegou a kill Se fosse no seu jogo acontecer isso aqui, galera O Olaf invadindo Pegando duas kills Como que você ia ficar, mano? O que você ia sentir? Você ia falar o quê? Você ia digitar algo no chat? Repara que aqui ninguém falou nada, ó Tipo assim Da situação Estão falando de outra coisa, né? Eu ia chorar Xingar todo mundo Acontece Digitar socorro Ia falar nada Já morreram Vou fazer o quê? Exatamente, velho Vou fazer o quê aqui, né? Pega nada, não Ó Fez de cima pra baixo ele Mandou joinha Clinou muito rápido Que isso Olaf clina muito rápido, velho O cara já foi pro quarto campo dele Eu tô fazendo meu quarto campo agora Ele foi pro quinto, na real, né? Esse Olaf vai querer me invadir, galera Ó Isso aqui já é pra é, mano A boss lane tá morrendo esse tanto aí É pra é, mano E ele não vai matar o cara, né, velho Sabe o quê que vai acontecer? O Olaf vai me invadir, ó Valeu, bigode Brigadão pelo sub também, meu lindo Agora foi pra é, galera Agora foi pra é Morrer na lane é pra é, mano No invadir não pega nada Vem cá, pai Que ele vai vir aqui, mano Tenho quase certeza que o Olaf vai vir aqui, velho Na real, acabou a chenha dele tá dando B, né? Meu Deus Eu tô com muito medo, velho Caralho, olha E o Ione me protegendo também, mano Tá ouvindo a live, Ione Caralho Ou ele só veio ajudar Ó, o Olaf tá aqui Acabou de fazer, né? Vou rotacionar Foda-se Só sai, Ione Vai ser dois aronguejos deles, ó, galera Não posso fazer nada Eu só aceito, tá ligado? Seria muito bom eu dar um B, hein, mano Mas eu acho que eu vou dar over Que vontade de dar over Ó o Olaf lá Deixa eu dar um dano nele pra pegar gold Quero gold só Só quero gold Tim, já parou pra pensar que vocês estão na vantagem agora Vocês já erraram Agora a pressão é em cima do outro de time de não errar Hum Não sei, velho Pra ser sincero, não sei, velho Calma aí que eu tô concentrado Ah, o Olaf não tá aqui não? Achei que ele ia vir Tem pink aqui, ó Calma Pink não, né? Era ward normal Tá de boa O Olaf pegou dois aronguejos Entrou na meia jungle Não roubou nada Tô em casa Poderei em mid Mas na real Ó, o Olaf vai tá top, velho E tem aronguejo aqui, velho Eu preciso Ser safado, mano Vamos ver Esse aqui é safadeza, tá, galera? Tô burlando a visão ali Que eu sei onde tem Por favor, do Olaf não esteja aqui Valeu, ok Obrigado pelo sub pro Billy Morri, mas não pega nada Tem pink estouro Vai morrer os dois Que merda Se matar um Tá o orf, velho Boa, 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 boa E aí, tá bom? Melhor do que nada? Vou esperar o gold na base aqui, velho Esse menos 10, ó Pera Eu fui executado, galera Então foi 2x2, tá ligado? Tá bom Só que esse pai Eles pegaram XP da minha morte, né, mano? Eu acho Não tenho certeza, né? E XP é muito roubado no long, mano E Chartel Obrigadão pelo sub com a gente aí também, meu lindo Nossa, agora Agora a gente tem um problema Que é essa Sever 3 barra 0, né, velho? É, preciso pegar nível 6 Descendo Só que eu acho que eu não consigo pegar nível 6 Nesses campos, ó, mano É um negócio bom de vocês olharem, ó, galera Ó minha XP Falta 411 de XP Será que 411 de XP Eu pego nível 6 No lobo sapo? Hum, eu acho, velho Que vai faltar, tipo assim 50 de XP Esse 50 de XP Eu pego na lane ali De wave Upo nível 6 E aperto R Não, né, lá Cês tão ligado, ó Cês é uns caras sabidos, né, mano? E lá, ele continua tendo pressão lá Olha que gostoso Não preciso nem me preocupar com o top Eu tenho que ignorar ele, tá ligado? Eu não posso peitar ele Por enquanto Só não morre no machado Ai, meu Deus Pô, galera Falta tão pouco Pra eu pegar nível 6, velho Não posso te ajudar, pai Posso te dar uma mamada aqui E é isso Hum, sério, família? Olha lá Os 50 de XP Que eu falei Faltou 27, velho 27, galera Olha a boquinha Boquinha de... Boquinha de quem será? De... Boquinha de... Sei lá Boquinha de... Essa já foi? Foi nada, mano Tá suave, galera Top nós tá macetando O Ione pegou 2 kills Solou o Silas É só o Olaf e a Severe, mano Eu vou cagar nesse Olaf e essa Severe Daqui a pouquinho Tá em casa Fala Fala Todo mês, né, Lucas? Já tá com um mês Menino tá só crescendo Abraços Abraço, mano Salve pra Camila Eduardo Lucas Obrigado pelos 14 meses, meu amigo Essa é aquela diária Diária não, né? Mensal Famosa mensal Peraí que agora Agora é bem detalou Deta... Deta... Ixi Tem que ir bem cauteloso Aqui agora, velho Ó Tem que ser no Olaf, hein, mano É no Olaf que eu quero, velho Não sei se vale a pena Tipo, matar esse cara Tá ligado? Com o meu R, velho Se fudeu, hein, meu parceiro Você se fudeu, hein Eu falei que tava de boa, família Eu avisei que tava de boa Caralho Que caminhão, hein, mano Caralho Deu muito dano? Não deu não, mano Eu falei que tava de boa, mano Olha lá Ó o Ionizão Ficando giga Ó Ó os oi Ixi Quase, hein Tá, Silas baixou Perfeito, velho Agora, tipo É só eu dar B E no meu próximo R E apertar lá no bot, mano Ou eu tacar alto Pra esse cara top, velho Não sei Não, não vou tacar alto Pra ir lá oi, não, mano Olha lá Ele já tá macetando sozinho Tá ligado? Nesse exato momento, galera O Olaf do outro time Ele tá desconfortável, mano Te garanto Ele tá 100% desconfortável Porque ele sabe Que ele perdeu o jogo Nessa play do top Ele sabe, mano Foi top Tentou matar o Ilaoi Nós matou os dois Pegou mil de gold Ali com a Izeu Ó, 700 na real, né Peguei a Arauto Fudeu O que ele pode fazer É me invadir Aqui agora no blue É a única jogada dele É essa Vamos ver se eu vou tomar Não Merda Era pra ter guardado ali, velho Eu tenho um flash zoil Então eu não vou morrer pra ele, não Olha lá Falei? Era a única play dele, velho Era a única play dele Eu sabia da única play dele Olha que gostoso Eu sabia Gostoso, né? Ui, meu Deus Nossa, se ele roubar esse sapo Eu ia ficar louco Mas não roubou Safe Pra mim é ghost? Não Pra mim é o League of Legends Sendo jogado, mano É assim que o LOL funciona, né, mano? É um jogo de xadrez, velho Tô aqui, amigão Silence Pra você matar o cara Boa Toma essa mamada Esse é o gostosinho Ficar esperto Eu mamo de novo Se vier pagar de... Mano, eu vou apertar R no C, cara Ai, imagina Dava dano NT Tá bom, tá bom Mano, emo drenário do cara Salvou o Pudim Bota Fé E eu joguei lento, galera Eu podia ter jogado mais rápido na Karma Eu senti que eu fui lento, velho Mas tá em paz Tá em paz Pega nada Oxe, o que é isso aqui? Agora você deu a esperança pra ele? Hum, mais ou menos Mais ou menos, na real Ó, tá o Olaf e a Sejo ali roubando meus campos Mano, eu quero arautar mid e pegar dragão Só isso Pode deixar eles aí, pai Pode deixar eles aí Por mim, deixa esses caras aí, velho Deixa eu checar meus golem Golem não, galinha Ai, merda Não era pra eu estar aqui, cara Trolei, brother Ai, trolei Trolei Eu ainda falei pra deixar os caras Ah, trolei, viado Agora foi erro meu Bem gostoso Agora quem tá desconfortável sou eu Eu trolei, porra Ou era arauto mid ou arauto bot Mas eu acho que É, eu não vou perder ele ainda, não Nossa, se eu perdesse o arauto aqui, mano Era tilt, mano Na hora Se eu perco esse arauto, tô, velho Pô, vazio, né Acho que é isso que acontece Tá, deixa eu ir lá o isolado Eu vou ter que ir bot, será, velho Acho que é bot que eu tenho que ir Valeu pro gramador do bando, mano Obrigado pelos dois meses aí também, fio Ele tirou só a esperança, nada Mas ele ganhou um pouco, viu Ah, que merda, velho Ele vai entrar no meu sapo, velho Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Muito rápido Muito rápido, velho Faz rápido e mete o path, ó Safe Safe, safe Caramba, demora pra fazer dragão, mano Fizeram agora Tá, preciso tacar arauto mid, mano Torcer pra aquele Olaf ter dado o B, tá, mano Tem que torcer pra isso ter rolado Tô aqui, galera Bora Pode deixar essa carme base Caralho, não tem dano esse velho, Cosmo? Que isso? Zero dano, mano Maninho Hum, é muito arriscado roubar esse aqui, né Ai, se aralto cabeceou Roubei o campo dele Agora a gente mata do outro lado Deve ter golem dele up Mas acho que eu não posso roubar Pronto Agora eu vou lá e roubo o campo dele Barricadinha bot E Laoi morreu, mas não tem problema Agora o Olaf sabendo que eu tô aqui, velho Ele pode ir no meu topside e roubar a minha diago inteira Ai, meu Deus Se ele roubar a minha topside inteira, eu tô fudido, tá? Bobaz Ai, meu Deus Ele tá lá, galera Vou ver se eu pego pelo menos os golem, mano Ele tá lá Eu tenho certeza que ele tá lá, mano Vou direto no golem aqui Que é o que eu tô vendo, né, mano Bora lá Uh Quem é esse só? Tô avisando que o próximo AD Que eu pegar na cara Eu vou te dar um sub Avisado Oxi, fechou Daqui a pouco vai cantar outro aí, viu? Fica espertão Tá automático, tá? Acho que daqui uma hora ou meia hora sai outra aí, ó Tá de hora em hora, né? Mais ou menos Gostei desse aviso aí Pode dar esse recado mais vezes aí, viu, galera Manda em caps lock de brabo Pra mostrar que tá gritando Mais um pike Mais um pike Boa Flash da Ilaoi criminoso Ó, ó, Ilaoi Vamos ver se Ilaoi é o boneco, ó O boneco Ó Vamos levar a mid, mano Deixa Ilaoi lá Fugindo A gente leva a mid, ó Bem suave Bem suave, ó Nice, galera Bora Resolveu, Vienno? Mano, tem Aralto E o Olof tá lá, mano Eu acho que eu não vou lá, não Eu vou dar prioridade pra farmar meus campos, ó É isso Opa Acho que eu vi esse Jajá aí, Vienno Eu buguei Deixa ele ali Ô, Vienno Você tá preparado, Vienno? Só isso que eu te pergunto, Vienno Você tá preparado? E outra, Vienno Qual vai ser o dia? Manda o dia também Finalmente te encontrei, porra Vambora, Tex Tô aqui Sempre estive aqui Quarta, né, Vienno? Vienno, você tá preparado? Caralho, mó gritão Não sabe, Vienno? Ah Não era essa a resposta que eu queria ver, não Valeu Belis Matopzera Obrigado pelos dois, Maceão Vocês viram como que eu joguei na Silver, galera? Eu não usei meu Fear instantâneo Eu esperei ela usar o Shield Aí eu smitei o Shield dela Aí eu dei Fear, tá ligado? Aí ela tomando o Fear morreu Ainda bem que ela morreu ali Ainda bem que eu desviei da Bilunga do Silas também Senão ia tá enrolada Ô, não rouba não, Ione Eu tô vendo isso aqui, fio Ó, respeito, hein Isso aqui é respeito Bota fé, mano O cara ia roubar o barato Pinguei Ele não roubou, mano Respeitou, hein Vambora Marquinhos, quem ganha Red ou Loud? E aí, garoto Red ou Loud, hein, mano? É Red, mano Não tem como Distanzada vai vir com sangue no zóio, mano Mas vai ser cinco games, tá? Se prepareu a emoção Cinco games fácil Pegar a corta-coura logo Pra próxima luta Pink pra caralho A luta do jogo é agora, viu, galera? Quem ganhar essa luta aqui Vai tá meio caminho mandado pra vitória, velho Red ou Fúria? Tenso também Muito tenso essa Vou tacar alto logo, velho O Aralto Midi O que fez essa luta acontecer, Bota fé? Wow Nice zonias, buddy Ai, que gostoso Esse saquinho que eu ganhei do Pyke, mano Que gostoso Vou usar o saquinho do Pyke Olha o Gold Ai Nossa, recebe 600 de Gold Foi isso? Caralho Vó Gold Nice, galera Aralto Midi pra chamar atenção Meu time fez corpo Mano, ainda bem que a Sejuani não ultou Niminho uma hora que eu vacilei ali Se ele luta Niminho Eu ia perder a luta solo Ainda bem que ele não ultou Dá pra roubar, maisão? Aí é foda Tá, Dragãozinho do Vento Dragãozinho do Vento Dá o que? 7 velocidade de momento Falou de combate 7% resistência E a lentidão Quem dá lentidão lá? O Olaf A Seju da lentidão E a Karma também, né? Safe Tô vendo isso aí, viu? E lá, ô Ione Cê gosta, né? Ah, lá Ele não roubou de novo Mas ele vai roubar na volta Não vai E lá, ô Ione é roubado, né, mano? Puta que pariu, velho Que boneco roubado, velho Sério Deixa não, família Deixa esses caras me matar, não, mano Caraca Eu não vou base, não Porque eu fico full life na galinha Olha eu ficando full life Valeu, Vinícius Obrigadão pelo sub, cria Porra, mano O Olaf matando meu time E eu farmando a galinha Boa Mas eu precisava me curar, né? Tô linda hoje? Aí o Vieno vai e responde Cadê foto? É mesmo Só falando assim Não dá pra acreditar não, né, Vieno? Não, não E aí, ó Tá vendo? Marquinhos, vai assistir o CBLOL final de semana? Vou, mano Só que lá em São Paulo, mano Mais informações lá no Twitter, pai Mano, o barãozinho up O Olaf lá já tá desesperado Pra fazer as jogadas dele, né, mano? Eu preciso fazer void E agora, José? Hoje é a última live Então amanhã que eu vou decidir, velho Porque seria sexta, né? O dia da última Mas eu vou tentar arrumar tudo hoje Eu vou tentar fazer minha mala hoje Comprar os bagulho que eu preciso pra levar hoje Aí se eu resolver tudo hoje Amanhã é normal Provavelmente vai ter live sim, velho É 99% de sim Tá ruim isso aqui, hein, mano Tá bem ruim, velho Nossa, pai Que nem vergonha na cara Seu ex-pessoal, velho É só ir battle, mano É só ir battle, família Só que tem que ter o Ione Senão não tem dano É só ir battle Valeu, RS Rasek Obrigadão pelo sub, fio E Loi tá bot Isso que é foda Mas ele tem TP, velho Deixa eu tancar isso aqui pro Ione Tepa, tepa, tepa Loi, tepa, fio Confia Aí, ó Só usa o TP, mano Aí, ó Agora nós pegamos a parada Bem de boa Tô sem smite Faz até o final, família Faz até o final Essa linguiça aí Perfeito, hein, galera Lembra que eu falei Que o Olaf já tá desesperado, mano O Olaf já tava desconfortável Ele tá totalmente desesperado Ali já, o guerreiro, velho Pra base Vai pra final do CBL Marquinhos Vou, fião E o C? Dia Três, né Vou tá lá, mano Dia três Cipaque no sábado Agora eu devo ir também Viu, mano Porque Sábado eu vou almoçar com Com o Ender, né, mano Aí o Ender me falou Que o Titã queria Que o Ender fosse Ver ele jogar a final Aí eu vou tá com o Ender Bobear Eu acho que eu vou junto com ele Sábado Bobear Né Não é certeza, não Mas vamos ver Vamos sentindo aí Tá, Challenge Ainda não Tamo GM Vai pro Rock in Rio Não Vou nada Mas se os caras convidarem Eu vou Convidar na hora Mas o Titã nem tá na final Não, pô Eu falo sábado Agora Sábado Sabadão Agora Agora Oxi Esses Minions Bonitinho Sai fora Sivir Sivir Eu vou apertar R Em você, cara Não Vou não Brincadeira GG, hein, galera Se o Yone saiu Nossa, toda hora Tô falando em Laue Que porra é essa Pra base Amigão Não adianta flashar, não Vai pra base Que eu tô aqui, viu Eu tô aqui Inibizinho de cria Como é que é? Posso deixar de roubar meu ult não, mano Vamos lá pro Dragon agora Bora Bora Uh Aí sim, hein, galera Marquinhos, da minha parte Você está convidado pro Rock in Rio E da sua parte você abre a carteira Aí é foda Marquinhos, não tem exclamação Discord? Tem Apertei pra nós ver É o Discord do Kenzie aí, galera Pior que deve ter maior galera Que nem deve estar no Discord, né, mano? Só lançar a exclamação Discord aí, ó, família Será que ele vai tentar roubar, véi? Smite, tá pra garantir, véi Boa base Fecha o moreno Pode ser Comprou outra pink Ah lá, o Vienno mandou o link do Discord aí, ó, galera O Vienno é pau pra toda obra Ele ouviu, foi papum Receba O puro suco, ó lá O Discord é free? É free, pô Tem altas artes legais do Discord do Kenzie aí, tá vendo? Marquinhos, já jogou com o Dear Novo na rank? Ele já, mas jogou ontem, mano Vamos fazer o possível pra jogar hoje também, né? Ixi, Seju Tá desesperado aí, ó, guerreiro? Pega safado, filho Se der tempo de eu mamar, é tudo nosso Não deu Caralho Velcro zapeludo O cara é bom, fi É o Vel com os quatro olhos, ó lá Ah não, é Airfryer? Será que é Airfryer de... De Airfryer? Tá bom, só o gol não ficou vivo, tá bom Uh Kenzie, aquela dupla que você achou que era um casal Ainda fica jogando lá no Discord? Eu vi, mano Aí na hora que eu vi, eu até mandei um ufa Porque aquele dia eu achei que eu tinha acabado com o webnamoro deles Não o webnamoro, né? Mas a afetividade do Mani ali Porque parece que ele gostava dela, né? E ela só considerava ele como amigo Aí eu pensei, nossa, eu fui um monstro Porque eu nunca mais li eles no Discord Mas aí depois eles entram, aí ufa Mandei um ufa Bom dia, Marquinhos Bom dia Bom dia Vinícius, né? Olha lá Marquinhos, fura olho? Melos, eu sou pior do que você imagina Você ainda não entendeu? Seu gostosinho Marquinhos, tô assistindo o vídeo de o Jir nesse exato momento Mano, mas será que é aquela que eu perdi? Eu tomei um cacete aquele ganho, né? Manda aquela florzinha brabíssima Pimbador Folgadinho Marquinhos, beija? Olha o que eu beijo, mano Eu to online, mano Papo reto Tô on rotiando Beleza? Meu nome é Vinícius com E mesmo Então eu parei pra pensar nessa, mano É Vinícius, né? Diferente, velho Eu tenho Vinícius no nome também Só que é com I Vinícius Marcos Vinícius Sai fora, ô Luf, sai fora, velho Bambambam Isso aqui é bom Ela dá uma pegada mais Happy Old School, tá ligado? Boom Bap Padrão Tradicional Seu nome não é Marquinhos? É Marquinhos Marcos Vinícius Aí, ó É Barão, mano? É melhor de Barão, né, mano? Vamos lá É só startar instantâneo, não? Vamos, vamos, vamos Vamos startar instantâneo aqui, Ione? Chega aí, pai Pô, se os caras colar aqui Eu vou apertar um R na cabeça deles Quem que eu vou mirar? Se vir do Silas, mano Pode vir, família Pode vir Confiança E o velho com a suca de fora do pit Pode vir, mano Eu quero ver esses caras passar aqui Ó, toma esse caminhão aí, ó Linguiça Vamos Aí, ó Ó, ó Zones na hora certa Ó, ó Pronto, mano Tô falando que pode deixar eles virem, velho Vai que é muito chato, né, velho Incomodou o cara aqui É GG lá, mano? Aí lá o E não dá TP, não? É só dá GG, mano Eu vou no Olaf aqui Que ele tá muito folgadinho, ó Falei, galera Que não estava tranquilo, velho Falei, velho Falei que esse aqui tava suave, ó Esse cara deu invadir de game Pegou kill pra caramba O Olaf ficou invadindo Me matando Bem de boa O jogo acabou naquele 2v2 top Literalmente, velho Na hora que eu upei lá e Pegamos o shutdown Acabou GG Primeira do dia Só o suquinho, mano Deliça Ui Tens, vai ter MyLenze hoje? Não, hoje não, galera O MyLen mandou mensagem de última hora Falando que tinha um compromisso lá E que ele não ia poder streamar Falei, MyLen, de boa Vai em paz Vai em paz Mas vamos dar uma fila aqui, né Vai em paz Falei Falei Falei